No vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa incrível Eu vou comprar o terreno mais caro da cidade de Utopia Pois eu tenho um plano incrível para me tornar o prefeito desse servidor E pra isso eu vou precisar desse terreno enorme Então se você quer saber como ficou tudo e quais são os meus motivos Se inscreve no canal, deixa o gostei e vê o vídeo até o final Que tá muito bom, sério Manigra de Utopia é insano Sim, esse é o jeito mais fácil de eu começar o dia de hoje Mano, entra aqui na minha mente que eu vou te mostrar o que tá acontecendo Tava vivendo minha vida tranquila Quando aparece manifestantes na frente do meu posto Quando de repente aparece o Bial indo pra um beco Quando de repente ele tem uma loja de armas Quando de repente eu volto pra casa E o Pedrux me vende um quarto de hotel Com uma decoração mequetrefe Que por sinal eu adorei Aí quando eu tô voltando pra casa Eu escuto um barulho na porta e eu vou ver o que é Ter uma pessoa nova na cidade E não sendo suficiente, depois de falar com ela eu encontro outra pessoa A gente vira amigo, brinca um pouquinho Ele falou que eu podia dar uma espadada nele Eu dou uma espadada nele Ele morre e ele não volta a pegar os itens E ele fica sumido por mais de um dia E isso tudo aconteceu em menos de 24 horas Sai da minha mente Nossa, mano, esse bagulho flashback é meio doido, né? Mas vocês estão me entendendo Como Minecraft Utopia tá fora de limites, mano? Eu tô doido E por falar em fora de limites Lajota também está Em breve dois vídeos por dia Não se esqueça de deixar o gostei E se inscrever e ativar o sininho Pra receber quando eu tiver dois vídeos por dia, tá bom? Muito provavelmente hoje vai ter dois Mas ainda não começou a ter todo dia, não Mas vai ter a nota que eu tô falando Agora é o seguinte Como eu expliquei pra vocês No último episódio pra cá Rolou uma coisa horrível Os pinguins tá assim Esmou com essa parte, né? Mano, eu vou levar o potinho de comida Pra lá, tá? Eita, pra lá Eu tô me inventando O problema é que o potinho já tá muito perto Eles que não se movimentam mesmo Uma coisa que eu não sei Nos meus pinguins É que o capitão É realmente o capitão Os pinguins sempre ficam Aonde ele tá Eu tinha colocado a bater de capitão Pra zoar Aí tá bom, né? Bom, como vocês ficaram sabendo No último dia Eu meio que matei o tinguins Não foi sem querer Mas eu achei que ele apareceu Pra buscar os itens Ele deixou eu dar um hit nele Tá, então Já que ele não aparece Eu tava pensando em fazer uma mochila Pra ele E eu vi que a cor que ele usa é verde Então vamos fazer uma mochilinha verde pro cara Pra fazer a mochila É bem fácil, na real Eu vou precisar de uma tesoura Lã e couro E lã verde, né? Ou corante verde Hum, interessante Tá, vamos começar com o couro, né? O couro eu preciso de couro com linha E a linha eu faço com linha graveta Que eu não tenho linha Eu vou na loja do Bial comprar Calma aí Tá de noite Não, vamos de noite mesmo Pra resolver esse negócio O quanto antes Não, eu ia buzinar Pra avisar que cheguei Mas tá de noite, né? A loja dele tá interditada Pra manutenção Mas vamos entrar mesmo assim, né? Ah, ainda ele não botou linha O que você tá fazendo ali no chão? Por favor, me ajude Estou sentado no chão Há umas duas semanas E o Bial não me ajuda A cuidar da loja Ou a pegar a cadeira Aí, ó Gente, vamos falar pro Bial Pro Bial ajudar o Beto, galera Vamos falar Ô Bial, ajuda o Beto aí Olha a imagem ali, ó Dele Eita Bom, vamos aproveitar que tá de noite E vamos pra base do Pedrux Porque na base do Pedrux Já não é na cidade E na cidade não é capaz de nascer mobs Porém, como a base do Pedrux Não tá na cidade Aqui pode nascer Ó, já tem um creeper ali Uma mochilinha pro Mano Tuguin Então vamos esperar Nascer umas aranhas aqui E vamos pegar a linha Ó, não fui eu que botei essa câmera aqui Mano, aqui não tem nenhuma aranha Meu Deus do céu Vamos procurar em outro canto, vai Tá lá Já temos 10 dessas linhas aqui Agora eu vou pegar esses coros Que eu tenho um montão mesmo E como que é o nome da bancada É Selwyn Vamos pegar a nossa bancada desse mod E por enquanto, vamos Eu tenho que terminar de decorar minha casa Né, isso é um detalhe Ah, eu tenho uma dela aqui já Então vamos vir nela Colocar as linhas Uma tesoura Vou precisar de um total de 8 Pra fazer a mochila Já com os bolsos pra ele Enquanto tá esquentando Vamos lá falar com o Juninho Porque pra quem não tá ligado O Telete foi pra sei lá onde Na lua Já faz alguns dias E ele largou um alien Que é filho dele comigo Eu não sei nem como reagir Isso até agora Mas tá aqui Um alien Oi, Juninho Tudo bom? Que você? Como você tá? Oi Ó Juninho Queijinho aqui Que o tio tá dropando pra você Tá bom? Come aí Fica bem Deixa eu ver como que tá o quarto Seu brinquedo tá em dia Tudo mais Tudo certo Mano, eu não sei se eu gravei isso ou não Mas ontem, mano Eu fiz um tour de novo Pela casa com o Juninho E ele ainda é o Deus Pinguim Não entendo porquê Juninho É o seguinte O tio vai te levar pra cozinhar amanhã Nós vai lançar uma receita com esse queijo Que você vai ficar felizão Fechou? Tá bom Ai, a joia, né? Tá bom Tá bom, Juninho Ó, daqui a pouco o tio volta, tá? Tchau O cartinho dele ficou lindo, né? Então, pra fazer a mochila Vamos precisar dessas três lancitas verde limão Coloca elas aqui E bonk Agora, pra fazer os pequenos bolsos Vai precisar de ferro, né? Ferro não entende E vai faltar mais esse rolé aqui de linha Calma aí, calma aí Calma aí Coloca aqui Faz mais um bolso Aqui E assim Vai faltar então dois Pera aí Um, dois Foi Boa, 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 boa Ó, um pra pegar agora E um pra ficar no estoque Porque ele aparece aqui Tá bom Vamos colocar todos os itens do Tuguinho aqui de volta Menos esse banner contra mim, né? Ele eu joguei aqui pra sumir depois Mano, vocês acreditam que não coube tudo na bolsa dele? Como que faz isso aqui? Dois coros e um ouro, né? Vamos fazer um bolso grande pra ele Calma aí, calma aí, calma aí Essa mochila vai ficar melhor que a minha Tá, pera aí Coloca a mochila dele aqui Eu fiz logo dois bolsos grandes Que eu tô de saco cheio De fato de faltar espaço Pronto, mano É maior que a minha mochila agora Quero reclamar Bom, tá tudo se entendendo aqui Agora eu vou deixar essa mochila aqui no meu inventário Na realidade Quero fazer mais uma coisa antes O nome da mochila vai ser Tuguinho Amigo do Lajota Só pra ele entender que nós estamos em paz, né, mano? Dei um mochilão pânico pra ele gigantesco E como inventário dele todo Então, mano, tamo aí, tá ligado? A parte boa é que eu finalmente posso arrumar Meu inventário de volta, né? Ah, guardei tudo na mochila Só que ia precisar que não, né? E bom, eu já até peguei a minha paga Já que o Pedro que não para de encher o saco Pra fazer o aeroporto Vamos cavar Já até decidiu onde que vai ser Ué? Olha, Gê Você não tava na lua? Eu tava Só que eu consigo vir e a hora que eu quero Peraí, tu consegue ir e voltar Quando tu bem entender da lua? Sim Então por que teu filho Por que teu filho tá lá em casa? Vem cá, vem cá, vem cá Gê, você esqueceu que eu falei pra você O quê? Mesmo indo pra lua e voltando na hora que eu quiser Eu não posso deixar ele sozinho Porque o House pode pegar o Juninho Ah, tá, verdade, velho Tinha esquecido esse detalhe Como que ele tá? Não, tá bem, tá bem Tem até um quarto Tem um lugar pra ver TV Tô alimentando ele Brincando com ele Eu descobri que ele odeia meus pinguins Mas é detalhe, né? Sério? Por que? Sei lá também, ué Ele bate no meu pinguim Eu não deixei mais ele brincar com os pinguins Olha, nossa Não, eu vou ter uma conversinha com ele então Não, mas pode ficar tranquilo que ele tá bem Hoje ou outro dia? Cara, então eu tenho que voltar pra lua lá ainda Porque eu tô fazendo uma descoberta muito doida, velho Ah, não, tranquilo Eu não queria ver, na real Se você me ajudava com uma coisa Aproveitando que você tá aqui Você é pessoa perfeita Tá, pode, pode Pode falar o que que é Então, tá ligado aquele quadradão em volta da sua base? Ah, sim Onde a gente cometi ali? Ah, então Como que faz esse wordedit aí que você fez? Esse criativo aí que eu não consigo Então, quer ver Deixa eu pegar aqui Ah, meu controle não pega Então, você tem que fazer um machado de madeira Ah, aí você vai pegar um machado de madeira Você clica num ponto E você clica no outro e tá barra sete zero Não, 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 não Margueritinho, de verdade Como que faz isso aí Eu quero arrumar um terreno aqui Ah, dá pra usar a Builder Vamos lá, minha casa Que o controle que não pega Ah, tá Vamos lá, vamos lá, então Você sabe usar a Builder, né? Não, mas você me ajuda O que eu quero fazer é muito simples É uma linha reta só A Builder, nada mais, nada menos Que é o Wordedit do Survival O nome é Builder Então é uma construtora, né? Na realidade, né? Ela destrói também, né? Aqui já tá pegando Vixe, eu não sei onde que eu botei minha Builder, não, gente Não, tem que achar Eu preciso dela Eu tava pensando em cavar na mão, cara Mas é muita coisa Tem muita árvore Vai demorar muito, tá ligado? Não, 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 não Usa Builder, velho Você vai ver Você vai economizar tempo Vou fazer outra aqui, peraí Mas e o lançamento do foguete deu certo? Como que foi? Cara, então Os dinheiros aqui Eles fizeram um foguete menor pra mim, sabe? Ah, sim Aí, por ele ser menor Ele era mais, sabe? Mais tranquilo de ser lançado Podia lançar de qualquer lugar Ah, então você não foi com aquele hotel triplex aqui, né? Não, não Aquele eu vou pra Marte Maneiro Nossa, maneiro Maneiro Aquele foguete ali Ele chega em outros planetas, LG Ah, maneiro É doido demais, velho Ó, já dá pra tirar isso aqui, né? Acho que ela já foi encontrada, né? Esqueci, esqueci, velho É que eu não tô tomando muita conta aqui da base Tu tá ligado, né, velho Tô lá na lua Não, organização é tudo Ô, 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 ô Tinha uns negócios desenhados aqui Só que sem querer eu apaguei Fui tentar brincar No, ó Eu fiz um L de LG Arrancou Tá, desculpa Não, vou ter que desenhar de novo LG Ah, mas não tava bonito Dá tempo de se fazer de novo Meu Deus do céu Deixa eu apagar Fiz correndo, fiz correndo Vai, vai, vai Então, você fez aí a build? Ó, essa aqui é a Builder Essa aqui é a Word A gente do Survival Só que você vai precisar de dois cards Que são tipo uma programação Que você bota dentro dela, LG Pra você dizer pra ela O que você quer minerar Aí eu quero te falar um negócio Você vai querer pegar os itens Que essa Builder vai limpar? Não, tô nem aí Tô nem aí Tanto faz Então, você vai usar esse shape card de Void O que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo Vai jogar todos os itens fora Não vai trocar nem nada Eita, instalei na máquina sem querer É, só você pegar ali Ou essa máquina Usa energia também, né? Usa Você já entendeu Eu quero chegar com esse papinho, né? Droga, vai pegar aqui um negocinho Então, ó, pega ela aí E vamos para a cidade Para fazer esse negócio Acho que você quer que eu ajude você? Eu nunca me enxerga Esse negócio doido Viu, então? Tô cuidando do seu fio, Zé Ah, verdade, vamos Oh, Delete Você podia levar a Builder, né? Eu achei que você tinha pegado O cara tá em outro nível Vai, vamos, vamos Mano, Delete Eu ouvi você mexendo aí, mas pra mim Tá um árabe, mano Você botou um piercing na máquina Uma alavanca, explica aí Então, olha só Eu já configurei aqui a dimensão Eu vou ligar aqui o preview Para você ver o tamanho que ela vai quebrar, beleza? Tá, eu consigo ver se tá na área que eu quero, né? Ó, analisa aí, ó Tudo que tá dentro desse bloco azul Ele vai jogar fora ali, gente Ah, é? Pera, deixa eu ver aqui, então Cadê minha boia? Cadê minha boia? Você pode quebrar aqui, ó E entrar lá dentro se quiser, ó Ah, não, pera É minha boia, deixa eu nadar no ar Então eu vou no topo de tudo, né? É uma boia, Zé, uma boia Pera, deixa eu colocar lá pra aparecer, né? É que fica meio suspeito Se ela não aparece, né? Fica voando no ar, velho É minha boia, eu tô nadando, nadando Mano, deixa eu te falar Que vai ser exatamente a área que eu queria Tu acredita? Mano, eu sou um gênio Tá, pode ligar o quadrado azul É só você clicar a shift click Ah, eita Tá, beleza E como que faz papaiá pra funcionar agora? Pera aí que eu coloquei o card errado ali, gente Não, tá tudo bem, tá tudo bem Deixa eu só pegar essa configuração aqui, ó 65 por 16, espera lá Não posso, não posso nem encher o saco, né? Fazendo um trabalho desse aí na amizade, né? De graça Olha, gente, não é porque você tá cuidando do meu final Que você vai subir nas minhas costas, viu? Ô, Zé, uma vezinha só Eu também não tô comprando o serviço de babá Ó, vou ligar de novo aí, vê se tá certo Mas você tá meio baixo Agora foi Mano, foi, foi Olha, você não vai dar um Não, mas você vai dar um neguizinho Vamos, vamos ver aqui, ó Drash, pode ligar Se eu ficar aqui, eu vou morrer? Não Então pode ligar, pode ligar Mano, eu tô com medo Porque a gente tá usando o card de void Se a gente colocar alguma coisa errada Vai ser mandado pro limbo Vamos ver Drash, tá pegando, Drash Olha ele, LG O quê? Aqui, ó, já limpou Eita Não, peraí, deixa eu subir nessa árvore aqui pra ver Sai voando, sai voando Meu Deus do céu, Delet Tô falando pra você, velho O negócio joga tudo fora Nossa, e é rápido, mano É por causa da energia A energia é muito rápida, velho Nossa, e se fosse eu na mão Ia demorar umas duas horas aqui Olha, olha aí Terminou É o World Edition do Survivor, LG Terminou tudo? Adoro ser mod, velho Sim Caraca Mano, olha aqui, adianto Agora eu só preciso arrumar as montanhas Bonitinho Colocar terra no chão e pronto Acabou É isso aí mesmo, velho O que você vai fazer aqui? Vai ser uma pista reta Pra poder pousar o avião Mano, você vai fazer um aeroporto, velho Não, aeroporto não Calma lá, né Vou fazer uma terrinha no cartão É igual do GTA San Andrés, entendeu? Olha, gente, é o seguinte Você falou que só falta quebrar aqui E colocar de terra, né? Aham, aham E aí? Se eu falar pra você que ela coloca a terra também Ah, Zé Faz serviço completo, então Ó, calma aí A gente precisa tirar essa camadinha Tá tirando? Ah, tá tirando ali, ó Enquanto isso, Aligê Eu vou lá pegar o inventário de terra Mano, esse negócio é surreal, Zé Tá bom, enquanto isso Vou tirar essas árvores aqui do lado Que já pode deixar mais arrumadinho Beleza Agora entendi Por que, ó Porque a paz vai achar um quadrado lá, louco Mano, é muito mais rápido Vale muito mais a pena Ó, Aligê, é o seguinte, ó Já configurei aqui Abre esse baú, ó Tá vendo? Tá cheio de terra Mano, esse baú Ué? Baú Nossa, esse baú bonito, Zé Não vou mentir Nossa, tem terra com um grama ainda Mano, é louco É, é porque quando eu limpei o meu terreno lá Usei o shape card de silk touch Então pegou tudo com um terrinho bonitinho Não, é até bom Porque eu vou arar essa terra depois Já ajuda ela se tá com grama Mas, mas, e aí Só clica na alavanca, Ligê Eu posso clicar? Vou clicar Tô nadando aqui Nó, deixa eu tirar essa boia aqui Toim Olha logo, vai Porque o bagulho é colocar rápido, viu Não, a gente não tá pegando Mano, o que você fez, vai? Apertei a alavanca Aí, foi, foi Foi, foi Ela já tava ligada, já Você desligou Aí, ó Mano, só isso Ó, ó Rola, tu me deixa umas terras comigo aí Pra arrumar Se deixar, tipo, mais natural Essas partes aqui assim Mano, pode pegar Pode pegar o baú ali pra você, velho Vou pegar, ó O louco, mano É louco Sério mesmo Vou levar minha buildão embora Pode ser Larga o baú Então pega o resto aí Aí, boa Você ficou com o bloco Tava aqui, né Você ficou com o bloco Tava aqui Os tijolos Os tijolos Você tá também, né Quer dizer, é chato Fazer assim Ô, Zé Aqui, ó Toma aí Então, mano Ó, louco Tu tá trabalhando, cara É o mínimo que posso fazer Obrigado, hein, LG Ó, eu te falei da rifa Sim, eu comprei uma rifa Ah, verdade Você comprou cinco rifa, né Compra mais, né Compra mais, compra mais Compra mais Comprei ali o Havan É, Zé Você tem que dar o upgrade no seu carrinho, mano Vai comprar a peça pra eles, Zé Eu não vou dar o upgrade, LG Porque eu vou ganhar a van Então, né Você já vai se Então, compra um galão de gasolina Do mais caro E enche de gasolina Porque daí você vai ganhar mais rifa Porque você ganhou seu dinheiro Mas você já deixa A gasolina pra sua van Vou comprar já, então Ah, pois é Tipo, inteligente, né Mano, eu tava falando com a Pui Com o Delete aqui Enquanto eu arrumava o terreno todo E olha o que apareceu aqui Ah Mano, isso é um boss de netherita É ultra raro Mano, a minha espada de 50 de dano Não tá matando ele em um hit Já dei quatro hits nele, mano Mano, eu demorei cinco hits Esse boss tinha mais de 200 de vida O que que eu dropou? Vamos ver Simplesmente um peitoral com durabilidade Quatro E por isso eu vou explosar em cinco Horrível E uma bota com proteção seis Ou cutiaverson Que eu não sei o que que é E remendo Dá mais vida máxima E mais um montor de resistência O pai é dela Que ela não é inquebrável Mas é boa Agora eu tenho uma calça indestrutível Uma bota boa E um capacete indestrutível E minha vida tá subindo aí, ó Bom, mas já que eu parei um pouco aqui Deixa eu mostrar pra você como tá ficando Deixei essa montanha um pouquinho mais natural Nada muito tipo, uau Botei uma borda branca em tudo aqui E arei todas as terras aqui do chão Com a minha pasona Agora eu tô deixando mais natural As paredes aqui, ó De todos os locais Ali eu já arrumei um pouco Não tá perfeito ainda mais já mexi Aqui eu tô mexendo Aqui também E depois por último aqui Aí no final Eu quero fazer um quiosquezinho aqui Uma casinha Pro Pedro poder estacionar o avião dele E qualquer um vai poder pousar aqui à vontade Daí agora eu tô fazendo mais ou menos assim, ó Eu venho aqui nas pontas E quebra assim, ó E daí, ó Eu vou diminuindo tudo E arrumando aos pouquinhos Mas enfim Eu acho que vai ficar mais legal Quando eu deixar assim E tá pronta lá Ô, ficou doido Com maneiro Ó, eu trouxe uma caixa de papelão aqui Pra guardar esses itens que o Leste deu pra gente Daí fica de reparo E depois a gente leva pra nossa casa Agora o que eu queria fazer era o seguinte Eu duvido muito, né? Mas eu vou lá no correio do Jaminho Ver se o Tuguincha tem uma caixa de correio Assim eu posso devolver os itens dele na casa dele Mas eu duvido que ele tenha uma casa nessa altura do campeonato É, não tem Bom, de qualquer forma Vamos pra casa Por causa que eu preciso testar essa pista de avião, né? De pouso Então eu vou pegar meu avião e fazer um teste Por sinal, eu vou poder estacionar o meu avião lá também, né? Se eu não me engano A última vez que eu larguei meu avião por aí Eu tinha largado nessa floresta que eu sempre largo, né? Ali, 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 ali Olha o avião Mas não, isso aqui não sei se vai dar bom, não É que o meu avião não tá numa posição muito boa, né? Coloca ele aqui, olha Eu vou reto Boa, boa Levantei o voo mais duvidável do mundo Mas tá bom, tamo voando Meu plano agora é entrar aqui na cidade e pousar o avião Mano? Mano? Isso foi um pouso perfeito Bom, eu acho que dá pra considerar aprovado Agora eu preciso fazer uma casinha pro avião do Pedrux Mas vou fazer depois por causa que eu queria que ele avaliasse tudo antes, né? Enquanto eu não faço o avião dele, eu vou deixar ele usar o meu Então eu vou deixar ele aqui Dá pra colocar a chave no avião? Não Enfim, eu soube que a bruxa tava esperando todos os itens da loja dela ser vendidos Pra depois ela poder se mudar E eu tava pensando na seguinte coisa Será que já foi tudo vendido? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Só tem item aqui, né, bruxa? Preciso ir embora Só espero vender tudo antes Bruxa, eu vou te ajudar nessa Quanto custo aqui? Um ouro? Bruxa Eu vou comprar esse último item que falta da sua loja Depois eu me viro pra revender pra alguém Agora é o seguinte Eu queria saber se você vai vender só Eu só queria fazer o pedido Bota sua loja pra vender, tá bom? Eu queria comprar ela Tá bom? Eu volto amanhã Vamos ver se se rola alguma coisa Mas seria pra onde você for Eu desejo tudo de bom pra você Você tá aqui na cidade desde quando eu me mudei pra cá Então eu não sei eu por que você quer sair Pra onde você vai Você nunca quis contar Mas eu só espero que você seja feliz na sua próxima jornada Tá bom? Muito obrigado por sempre ter ajudado a gente E atendido a gente É nóis, tá? Bom, eu acho que eu te vejo amanhã ainda, né? Então até amanhã Eu ia dormir no hotel amanhã Se o night tá ficando aqui, né? Então vamos pra casa Bom, estamos em outro dia E outra coisa que eu preciso fazer urgente É... Isso é um rato? Bom, tanto faz Tá ligado? Vem cá Oh, oh Sniff, sniff Eu acho que isso aqui é um rato Mas, enfim Eu preciso comprar comida Por causa que, querendo ou não Eu tenho duas torradinhas O meu hambúrguer acabou As minhas opções são Um pack de torrada por um ferro e cinco Por dois ferros Um pack de hambúrguer Que vende mais da fome Ou por três ferros Aquela comida que... Deixa minha... Meu jogo amarelo Eu vou comprar hamburgão Eu acho mais seguro Eu vou aproveitar E vou mudar um alô pro night Vamos ver se ele tá aqui no quarto do hotel E se ele tá bem Também já vou oferecer os hambúrguer pra ele Que eu não sei se ele tem, né? Então já faz a boa, né? Oh, night Ding dong Ding dong LG Night Ô, night Cola aí, Zé Cola aí, Zé Vamos conversar Oh, é... Olha pro lado aí, rapidão Ah Oh, night Tudo bom, night Tudo bom? Como você tá? Como você tá? Cara, eu tô bem Eu só tô me sentindo um pouco Meio claustropóbico Cara, eu sei que isso aqui é meio que seu quarto Mas entra aí, rapidão Você acha que... Ai Eu fico surpreso Como quando esse quarto é lindo, cara Não, o quarto é maravilhoso Só que você deixaria eu fazer algumas modificações Só nessa parte aqui Nessas persianas Poxa, que tá meio me deixando Mas se você tirar a persiana Você tem ideia que vai ser tudo um comando só Você não vai ter uma sala nem um quarto, né? É... Tá, eu deixo do jeito que tá Não, pode tirar Eu tô falando pra você mesmo Que você vai se sentir com menos cômodos Menos espaços, entendeu? Não, demorou, demorou Mas o que você precisa, meu querido? Então, o que acontece é o seguinte Primeiro Você tem o que comer? Que eu comprei um hamburguinho Pode te dar alguns, né? Não, não tenho mais nada Velho, acabou tudo Tome a metade aí Segundo No outro local que você tava Que você falou que você veio de outro lugar De bem a história Tinha alguém verde Que parecia uma tartaruga? Tinha O nome dele era Tuguinho Tá O quê? Como assim? O que que aconteceu com ele? Então Ele veio falar comigo E ele começou a falar Que ele tinha uma armadura boa Tudo mais E daí eu falei Que eu tinha essa espada aqui Que essa espada Ela é hit kill Ele não acreditou E daí eu falei pra ele Cara, essa é uma espada hit kill? Não, pode estar em mim Sei lá o que Eu tenho armadura Isso é impossível Você começou a debochar Daí eu falei Mas você sabe que você vai morrer, né? Daí ele falou Nada, sei lá o que Eu não vou morrer Eu falei Tá bom Mas se você morrer Eu devolvo os seus itens É só você voltar aqui que eu devolvo Ele falou Tá bom Eu falei A gente vai ser amigo Ou mesmo assim? Ele falou Sim Deu um hit nele Ele morreu Passou mais do que dois dias Do Minecraft E ele não apareceu mais Ok, cara E se eu te disser Que eu não encontrei com ele até agora E isso tudo é informação nova pra mim Inclusive Deixa eu te perguntar uma parada Você sabe por que Que o Carlin Me ofereceu dinheiro? Ah, sim, ó Vem cá Desce aqui Desce aqui Como você pode ver Nessa fotografia aqui Estou espalhando pela cidade Aquele ali é o seu amigo É seu amigo, né? Seu amigo tu É Sim, é exatamente ele Mas ele chegou falando assim Ah, toma esse dinheiro aqui Pra ajudar Põe uma moedona de ouro aqui E só, tá ligado? Põe uma tal eleição Então O Carlin é meu concorrente nas eleições Só que diferente de mim Como você viu Ele tá comprando votos Então, tipo, ele meio que Eu não sei se ele deixou bem claro pra você Mas ele te deu dinheiro pra você votar nele Foi É, eu perguntei pra ele Ele não falou Só falou que era uma ajuda Então O que eu faço com essa moeda aqui? Eu guardo ela? Gasto alguma coisa? Ah, se ele te deu é sua Faz o que tu quiser, tá ligado? Mas, ó Olha, olhando aqui no centro do Tuguin O Tuguin tem 125 moedas Como que ele já tem isso tudo? O que que tá acontecendo? Tá aqui a resposta A moeda de 100 Às vezes ele vendeu o voto pra mais alguém ainda Meu Deus Pera, tem mais alguém além de tu? Ou até agora só os dois? É, eu, o Carlin E eu acho que é só eu e o Carlin por enquanto Ah, então tá tranquilo Cara, eu preciso muito encontrar o Tuguin Pra entender o que tá acontecendo Mas e aí? Esse item dele Você quer deixar comigo? Ou você quer entregar pra ele pessoalmente? Não, não, acho que é como eu acabei matando ele Mas que ele tenha deixado a responsabilidade minha Tanto que eu fiz essa mochila pra ele de presente até, né? Mas se você vê ele, por favor, me avisa Fala, ó Você sabe onde é minha casa, sabe onde é o posto Você sabe onde me encontrar Então avisa ele, tá bom? Tá, demorou, Rob Sérgio, com certeza Cara, obrigado pelo hambúrguer que eu tava passando por dificuldade E é loja esse cara Ele é do bem ou ele é mal? Ele é do bem, ele é do bem Ele passou por muita dificuldade do mundo que a gente veio Tá, tá, tá bom Bom saber, porque, nossa Muita situação aconteceu ao mesmo tempo Eu fiquei até perplexo Bom, como você pode ver ali A loja da bruxa tá vendo Então se me dá licença Tem um negócio isso a fazer, tá bom? Ah, demorou Valeu, NG De qualquer forma, vende-se direto com o proprietário Bom, o proprietário Meu Deus Quer vender mesmo, né? Eu acho que é o Luiz O gerente do banco Já que levando em conta que Essa é uma loja que nem tem escritura É do banco, logicamente, né? Então vamos lá falar com ele Mano, tomara que ele cobre um valor supimpa Levando em conta que é um terreno usado Não é nem o terreno zero Ô Luiz, tranquilo, mano Só nos quadros do James Webb ali do fundo, né, mano E aí, cara Como que você tá? Qual é a boa? Oba, meu colega Nunca eu posso te ajudar Ó, louco, colega, mano Perdi moral Perdi moral Mano, te falar um bagulho Eu vi que a loja da bruxa tá à venda E eu tenho interesse em comprar ela Você sabe me dizer qual é o valor? Tá falando que é tratar com o proprietário E todas essas lojas que não tem escritura Agora que eles sejam sua, né? Sim, são minhas O valor é de nove ferros Pera É mais barato que um terreno normal? Não, falei errado São um ouro e nove ferros Pelo fato de ser um terreno bem localizado E já construído Meu Deus do céu Quer saber? Deixa eu pegar aqui meus hambúrgueres Aqui, ó Eu, 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 eu vou querer Eu vou ter que trocar dinheiro Gente, vamos logo Antes que ele aumente o preço disso, né, mano O cara é mão de vaca Vocês perceberam que o cara tem alguma Mano, tem um caixa de trono Pelo lado dele, né? Ó, 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 pode pegar Pode pegar Pode pegar Então o terreno é meu agora Posso ir lá e fazer o que eu quiser Sim, amanhã eu colocaria Mais inscrição de terreno para você E agora ele é todo seu Fechou, então, Luiz Muito obrigado Agora eu vou fazer proveito Do meu novo terreno Então, tamo junto Mano, não vou mentir, não Tô feliz, mano Eu achei que talvez fosse até mais caro Eu sei que, tipo, tá quase o dobro Do preço de um terreno Mas eu acredito que vai valer a pena Tendo simples fatos Que eu vou usar aqui Para fazer a minha campanha eleitoral E a parte boa desse terreno É que ele conta com esse poste de anúncio, né? Bom, vamos tirar tudo Esses quadros aqui E vamos ver o que sobrou pra mim Sobrou uma lâmpada As mesas E um aquário Beleza Depois eu vou dar uma decorada aqui Vou ver como eu fiz isso daqui Mas tem tudo pra dar certo E agora que eu tenho o terreno Mais caro da cidade Só basta começar a trabalhar nele Para o meu plano De ganhar as eleições Da cidade de Utopia Mano, eu tô animado O único problema É que eu preciso fazer uma coisinha Só que... Fica pra amanhã Eu tô animada Eu tô animada Eu tô animada